Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou aqui para ver o que ofertam pelo Falcão Neon Este petzinho aqui, gente, que é o novo pet do Ovo da Floresta que chegou ontem No caso estou gravando a 3 horas da manhã do dia seguinte E o que ofertam pelo Gamo, que é este pet aqui também lendário Neon sem poção Então bora lá gente, porque a cada segundo que passa mais ele fica desvalorizado É verdade E isso é preocupante Então se você fizer esses pets Neon, tem que trocar o mais rápido possível Para ele não perder o valor, beleza? Bora lá E eu queria pedir desculpa se tiver muito barulho aqui fora É porque está chovendo e eu estou à noite, eu também não posso gritar Então se a gravação estiver com áudio ruim, mil perdões, gente É, tá bom Bom galera, nossa primeira oferta aqui para mim foi bombástica É uma tartaruga mega neon Não vou aceitar logo de primeira, tá bom? Vamos ver as ofertas Mas eu gostei muito, é uma oferta bombástica E tenho até medo de recusar essa oferta se não viu algo melhor Mas bora lá confiando que vai vir algo melhor Bom galera, aqui o gringo falou o seguinte Que ele oferece unicórnio do mal ou pelo falcão ou pelo gamo, né? Então ele está, tipo assim, qualquer um que vier para ele é lucro, entendeu? E realmente é lucro, tá? Porque me ofereceram coisas melhores, já vocês viram a tartaruga mega Então por isso eu não vou me precipitar Mesma coisa, o unicórnio do mal também não vou precipitar Eu nem sei se é a mesma pessoa, tá gente? Eu não estou lembrando aqui na minha memória Não Parece que é, não sei Não Caraca, galera, olha isso Gente, quando eu falo para vocês para fazer neon, rápido É porque é muito verdade o que eu falo Olha essa oferta, gente Olha essa oferta Eu estou chocada, estou passada É aquele meme lá, gente Eu estou passada, chocada Meu Deus Mas eu não vou porque me ofereceram Frost Dragon apenas por um E pediu para eu dar um pequeno ADD Então eu estou dando os dois aqui E já me ofertaram apenas por um Lá no Trade Re, que é aquele site lá de trocas Bom, gente, o que acontece Lá no Discord também Vou passar o print aí para vocês Me ofertaram uma girafa pelos dois Então eu fiz bem de não ter aceito o Frost Dragon Só que eu não posso demorar, entendeu? Porque a pessoa está querendo demais Ela até já mandou aqui para mim E aí, como é que vai ser? Tipo, mais ou menos isso, sabe? Aqui uma ofertinha bem baixa Aqui eu não iria jamais, assim Eu acho uma oferta muito baixa Por isso eu não vou, galera Lembrando que eu estou no dia seguinte Três horas da manhã Que esse ovo chegou ontem Então, assim Hoje ele está ainda valorizado Ainda mais por ser um lendário neon, tá? São dois Olha que maravilha, galera Dois unicórnios mega FR Dois lendários aí Adiciono um tubarão Legendário Neon também Não vou aqui Mas a ofertaça está perfeita Gente, quando eu falo para vocês Que as ofertas bombam Olha isso Unicórnio do mal Metade de um pavão aí Mega neon, no caso Uma fênix neon E um fúria invernal neon também Muito boa a oferta Não tenho o que reclamar Meu Deus, gente Eu acho que é uma trollagem, tá? Eu acho que é uma trollagem Mas se ele quiser eu vou Vamos ver qual que é a dele É o som Underline som Aceitou Eu estou achando que é uma trollagem, tá? Eu não vou me precipitar Mas eu vou aceitar também Vamos ver Ó, ele pediu, galera Para eu esperar Porque eu estava Mas eu não estava nem flodando para ele É que quando você manda aqui, né? Acaba que vai indo para a conversa aqui da troca Esse bate-papo entre você e a pessoa Mas eu estava mandando no público Só que aí vai com ele Nossa Enfim, ele está pensando Vamos ver o que vai rolar dessa troca Será que rola? Uma hora depois Ai, gente, estou esperando muito Já vou dar uma pressãozinha aqui, ó Duas horas depois Ai, gente, recusei O cara não queria nada com nada Acho que estava tentando me enganar Sei lá Ah, recusei Porque ele sumiu Não estava nem se mexendo Acho que ele me deixou Sabe? De canto Só pode Vamos lá O senhor Chris Evans Mandou uma boa oferta já no começo Tartaruga Neon Com dois ouriços, né? Ah, ele falou que é por esse aqui Bom, galera Uma ótima oferta Acabei de receber uma outra oferta Pelo mesmo Pelo gamo aqui, né? É... Só quero um Frost Dragon Eu estou muito na dúvida, gente Das ofertas, assim, sabe? Galera, está ofertando o Frost Dragon Neste momento Ele vai desvalorizar com certeza, gente Eu estou aqui Três horas da manhã do dia seguinte Com dois pets lendários Por isso Não estou mentindo Não é clickbait Ah, ela falou que acho que é Um somente, né? Não os dois Galera, uma boa oferta também, tá? Esse Sisney Mega Se você der muita sorte Você consegue papagaio, tá? Então não está ruim Está muito boa essa oferta dela Eu gostei Porém, aquilo, né? Já me ofereceram Frost Dragon Lá no Trade Trade, sei lá Enfim, naquele site de trocas que eu uso E eu fiquei na dúvida Galera, agora ela decidiu adicionar Ficou melhor ainda a oferta dela Assim, é uma oferta que mexe com o meu coração Eu tenho medo de ficar Ai, vamos ver mais oferta Vamos ver mais oferta E aí me lasco, né? Mas vamos com calma Não vamos nos precipitar Mais uma oferta aqui Em comparação com as anteriores Essa está baixa, né? Assim, entre aspas Daqui a um tempo Tipo, vai ser muito bom Mas no momento não Novamente vem um Frost Dragon Agora ele adicionou um corvo Eu não sei se é a mesma pessoa Acho que é outra pessoa Que eu não reconheço esse nick Mas enfim, colocou um corvo sem poção Gente do céu E agora, o que eu faço, brasileiro? O que eu faço na minha vida? Não sei Ah, eu não vou aqui, gente Com dor no coração Mas eu não vou aqui Olha, já começou a melhorar A oferta do Chris Evans Então ele colocou um elefante Nossa, só pelo deer Olha, que legal essa oferta Um elefante neon E uma tartaruga neon também Com um ouriço Muito boa essa oferta Mexe com meu coração Ó, mais uma ofertinha aqui Um papagaio Gente, as ofertas hoje estão aqui Chocantes É claro que aqui eu não vou, né? Pelos dois assim Mas tá muito boa essa oferta Tá muito boa mesmo Gente, e essa troquinha aqui Eu não sei se vai rolar Se é verdadeira Mas enfim Essa pessoa eu encontrei no Discord Vamos ver Porque eu tô tentando mandar troca E tá meio que ocupado Aqui, eu tenho medo Porque quando a troca é muito boa Eu tenho medo da pessoa Tipo, tá tentando me enganar Aê, vamos ver se vai rolar essa troca ou não Vamos ver se é verdadeira ou não O que ela ofertou pra mim E vai mostrar aí na tela pra vocês São exatamente dois Crush Dragon E uma É... Rena do Ártico FR Eu não sei se é verdadeira essa oferta Se é falso Vamos continuar Porque às vezes tem oferta Que é falsa mesmo Não tem jeito E vamos ver, gente Eu tô muito nervosa Porque é muito B-Win, gente Sabe o que é B-Win? É... Big Win, na verdade, né? Ganhei demais na troca Entendeu? Gente, é verdadeira Meu Deus do céu Galera do céu Que ofertaça Caraca, mano Vamos ver aqui se deu tudo certo Gente No céu Eu não acredito Cara Olha a reninha do Ártico Veio Gente Eu não acredito nisso Eu tô muito feliz mesmo Valeu super a pena Vocês não tem noção Galera Essa é a prova Do que eu falo pra vocês Do que Quando chegar um patch novo aqui Que é mais complicado de conseguir É lendário Ou até mesmo os patch de Robux Você faça neon no mesmo dia No meu caso Eu só consegui fazer neon Na madrugada do dia seguinte Ou seja Eu nem dormi Passei hora virada assim Agora é 4 horas da manhã 3h56 Pra ser exata Da madrugada Do dia seguinte Que esse ovo chegou E gente Olha Eu consegui dois Frost Dragon Mano Não é mentira Às vezes eu nem acredito Assim Parece que é clickbait Mas não é, gente Quando eu falo pra vocês Que essa é a melhor forma De evoluir o inventário Não é Porque eu tô mentindo É super verdade Inclusive eu ensino a vocês Como evoluir o inventário E essa é a melhor dica Que eu posso te dar hoje E naquele vídeo também Que eu dei a mesma dica Então galera Sério Me escutem Inclusive se você não conseguiu 4 lendários No caso 8 lendários Eu consegui os 8 lá 4 gavião E 4 daquele servinho lá E eu fiz Se você não conseguiu Faça do ultra raro Que a oferta também Vai ser boa Provavelmente não vai vir Um Frost Dragon Mas vai ser boa a oferta E se você não conseguiu O ultra raro Tenta conseguir o raro E assim por diante Sabe Mas tenta terminar No mesmo dia Ou no mais tardar No dia seguinte Tá bom Gente Do fundo do meu coração Espero ajudar vocês Eu quero muito Que vocês evoluam E essa é a melhor forma De evoluir Aqui tá a prova Gente Sem fake news Verdadeiro mesmo Super beijo pra vocês Galera E até a próxima Com aquele ar de vitória Povo Se vocês gostaram Deixa o like Que me ajuda muito E eu estou muito contente Então se você tá contente Por mim Deixa o like Fui Tchau 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 Obrigado.